Vem-me nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico pelos séculos do seu amor Vem-me nas promessas de Jesus Vem-me, vem-me Vem-me nas promessas de Jesus Meu Mestre, firme, firme Vem-me nas promessas de Jesus Vem-me nas promessas não irei falhar Vem da tempestade a me consternar Pelo verbo eterno eu vim de trabalhar Vem-me nas promessas de Jesus Vem-me, firme Vem-me nas promessas de Jesus Meu Mestre, firme, firme Vem-me nas promessas de Jesus Vem-me nas promessas sempre vejo assim Vem-me, firme, firme, firme Vem-me nas promessas de Jesus Vem-me nas promessas Se enferme nas promessas de Jesus